A Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, CEPLAGT, e a Secretaria de Saúde, CESAL, do município do Recife tornam pública a realização da seleção pública e do concurso público destinado ao provimento de 266 cargos efetivos na área da saúde. As provas serão divididas em três etapas, dependendo do cargo desejado pelo candidato.